Música Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Toma do meu coração Você é uma paixão lindo ou foda Um rosto fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração 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 Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão ao que sou de vida Fantasia que nunca tem fim Te amo sim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do tempo As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam onde eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não digo pra ela Se ela não liga Se a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não digo pra ela Se ela não liga Se a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam onde eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não digo pra ela Se ela não liga Se a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não digo pra ela Se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não digo pra ela Se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Ou a pouco sumindo Ou a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Depois que você matar Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Meu coração Hoje vou te esquecer Hoje vou chegar em casa A paixão vai criar asas Dentro de mim Quero um fog de amor Vou gemer Vou gemer sem sentir dor Te amar Te amar Te amar assim 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 Te amar assim, te amar assim Hoje vou chegar em casa Coração queimando em braça Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim Hoje eu vou ser seu apego Sua busca é o desespero O seu amor Hoje eu vou ser sua vida Fantasia proibida Te amar assim 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 Pode ir Não me peço Sua viagem De vez em quando Tenho notícia De você Bebe tudo O que quiser Só me deixe Te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo por amor Te deixo rir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar Dessa ser eu não deixarei de ser levado Quando alguém falar seu nome em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos Não são meus E por isso Fico aqui Vou mentindo Pra mim mesmo Esqueci Não esqueça que eu te amo por amor Te deixo rir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar Dessa ser eu não deixarei Dessa ser eu não deixarei você levar Não esqueça que eu te amo por amor Te deixo rir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar Dessa ser eu não deixarei você levar Ele não tem culpa Ele não deve nada Ele é uma planta Tão frágil, mal cuidada Sua cabeça está a prêmio Anjo do mar, anjo pequeno Bandido com razão Ele não tem culpa Ele só quer a vida Ele é a vergonha Da pátria esquecida Tem que roubar Tem que ser homem Sobreviver Matar a fome Salvar seu coração Menino digo Eu te conheço Dignidade não tem preço Menino de rua Quer ser gente Menino pobre Tão carente Pede uma chance Pra viver Menino de rua Menino de rua Eu te conheço Dignidade não tem preço Menino manchete de jornal Neste país de carnaval Não tem comida Pra você Menino de rua Menino de rua Eu te conheço Eu te conheço Dignidade não tem preço Menino de rua Quer ser gente Menino pobre Tão carente Perde uma chance Perde uma chance Pra viver Menino de rua Menino de rua Eu te conheço Eu te conheço Dignidade não tem preço Menino manchete de jornal Neste país de carnaval Não tem comida Pra você Neste país de carnaval Não tem comida Pra você Neste país de carnaval Falta comida Pra você Neste país de carnaval Talvez A mais forte Talvez Que alguém fez Meu coração bateu Escompaçado assim Foi um tiro no olhar Tanta pressa de amar E uma febre tão louca Queimava na boca Tive que me entregar Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Pois ninguém soube Arrancar de minha falta E você me faz Fiquei tão preso Nesse amor Que não consigo Que não consigo me soltar É muita solidão Eu preciso de alguém Que não puxa do meu coração Música Foi a primeira vez Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Pois ninguém soube Arrancar de minha falta E você me faz Fiquei tão preso Fiquei tão preso Nesse amor Que não consigo me soltar Quem vai secar meus olhos Que estão cansados De chorar o mar Amor assim Amor assim É tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão Que o coração Não quer deixar voar Amor assim Não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Amor assim Amor assim É tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão Que o coração Não quer deixar voar Amor assim Não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém Que não fuja Do meu coração Que não fuja do meu coração Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu lhe dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode tomar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar Mas sei que você vai lembrar De mim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui trancado neste apartamento E a saudade infernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso deste amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite apenas cuida de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viajo em pensamento, sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou frágil, feito o peito, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Segredos, segredos Já sabe qual o meu todo saco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil, feito o peito, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Segredos, segredos, segredos Já sabe qual o meu todo saco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus passos Você já descobriu meus segredos Segredos, segredos Segredos, segredos Já sabe qual o meu todo saco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Eu sou frágil, eu sou frágil, eu sou frágil 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 Eu sou frágil Eu sou frágil Eu sou frágil Lugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz brilho no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo desceu A ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho Tô com o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Tô com o gosto do seu beijo Tô com o gosto do seu beijo Continuo te amando Tô com o gosto do seu beijo Tô com o gosto do seu beijo Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba, pois a tua vida ainda está na ponte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada, nada, amor Tente Levante a sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Vai lá quando vai Oh, 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 oh Queira Queira Basta ser sincero e desejar profundo Ah, você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente Tente Não diga que a vitória está perdida Se é de batalha, se é de batalha, se se briga a vida Tente 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 outra vez Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Completo de ternura e de paixão Como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura Você desabrou chanto no meu coração Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu Você e eu Que me cobre de amor e carícias Que me cobre de amor e carícias Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu A luz do sol tá me acordando A luz do sol tá me acordando A luz do sol tá me acordando